Fala galera, pois bem? Mano do céu, há quanto tempo que eu não iniciava um vídeo assim, velho. Tá até meio nostálgico. Hoje trazendo pra vossa senhoria as mais de Pokémon Unite. Esse jogo que eu tô assim, olha, é levemente viciado. Eu só jogo todo dia desde que lançou. Inclusive eu vou estar jogando nesse exato momento lá naquele site que o YouTube não gosta muito. Mas se você digitar eitir.live na sua barra de pesquisa ou procurar eitir por lá, você vai me encontrar. O link vai estar aí na descrição, é só clicar e assistir. Onde eu vou estar jogando mais do Pokémon Unite. Esse jogo que eu tô levemente viciado, cara. Vocês sabem que eu já citei algumas vezes, inclusive no último vídeo que saiu, que esse é o meu primeiro contato com o gênero MOBA. Então, eu não sou um grande conhecedor. Eu joguei LOL uma vez na minha vida e Dota umas três vezes e depois disso, nunca. Mas eu tô gostando tanto desse jogo aqui que eu gostaria de trazer pra vossas senhorias a minha experiência com alguns Pokémons do jogo. E o primeiro da vez é esse aí que tá atrás, bonito, sambando, o Menino Gengar. O jogo atualmente só tá pra Switch, mas ele vai sair pra celular em setembro também. E a galera do celular também vai poder aproveitar essa build quando o jogo sair, porque eu acho que ela não vai ser derfada. Diferente de muita gente, eu não acho que o Gengar está broken em níveis mais altos. Eu acho que ele tá bem de boa, na verdade. Mas eu vou mostrar pra vossas senhorias a nossa build desse menino lindo e depois uma partida de eu testando ela, tá? Vamos primeiro começar com os itens que a gente pode levar com o Pokémon. Eu tô fazendo uma build inteira focada em Special Attack, então a gente tem o Wise Glasses que aumenta o meu Special Attack. Nós temos o Shell Bell que diminui o cooldown e ele tem aquela passiva de cura que aumenta o Special Attack ainda. Então eu acho que o Shell Bell, ele é o item que pode se encaixar em qualquer Pokémon que você coloque nesse jogo. É um negócio muito louco porque essa passiva dele serve pra qualquer situação e ele diminui o cooldown também da própria passiva, então é excelente. E a gente colocou o Energy Amplifier aqui. Aqui você pode trocar pra algo que você queira. Eu botei o Energy Amplifier porque eu gosto da ult do Gengar, porque me dá mais mobilidade. Não é nem questão do dano, tá? Que ele aumenta, inclusive. Mas principalmente pelo cooldown, eu consigo usar a ult mais vezes do Gengar por conta desse item. E serve muito pra você poder fugir de algumas situações. Porque o Gengar, ele é um speedster, que seria na galera do LoL um assassino, né? Ele tem que trabalhar meio do mapa, ele tem que ficar rotacionando com frequência. E por conta disso, ele tem muita mobilidade, mas pouco HP. Então ele não aguenta tanta porrada assim. E você várias vezes vai ter que ter um pouco do gingado brasileiro pra poder vazar de algumas situações. Inclusive no vídeo que vocês vão ver agora, eu escapo de uma situação onde 5 jogadores do time inteiro tava me atacando e eu consegui sair com vida por conta das habilidades e da ult do Gengar. Então, tem muita coisa boa que você consegue extrair desse Pokémon que deixa a gameplay com ele muito divertida. Eu acho o Gengar, de todos os Pokémons que eu testei nesse jogo, o mais divertido junto com o Absol de se jogar. Ele é um Pokémon muito legal de você brincar, ele é rápido, ele é gostoso. Você consegue dar dano massivo em muitos inimigos, o que é bastante interessante. E o nosso moveset, isso aqui é um pouco discutível, tá? Eu particularmente gosto do moveset dele dessa forma. Eu utilizo o Sludbomb como primeiro ataque e o Rex como segundo ataque. O lance com o Sludbomb e o Rex é que, no caso do Rex, a gente tem que se importar com aquela frase ali no final. Se esse ataque atingir um Pokémon inimigo que está afetado por uma condição de status, causa um aumento de dano e seu cooldown é reduzido. É isso que a gente quer buscar. O lance com o Sludbomb é que ele causa um certo stun e deixa o inimigo poison, que é um status negativo. E quando você acerta com o Sludbomb, que dura em torno de uns 6 segundos o poder dele no mapa, uns 5, 6 segundos, você consegue spamar o Rex. Você consegue ficar atacando o tempo inteiro com o Rex, com um cooldown de menos de um segundo. Então, quando você acerta o inimigo com o Sludbomb, você consegue acertar uns 5 ou 4 Rex nele, 5 se você for muito rápido. Normalmente o inimigo morre por conta disso, mesmo que tenham aliados, porque o Rex é uma habilidade de teletransporte, né? Ele vai ficar fazendo o Gengar da TP e ataques físicos se tornam difíceis de acertar ele, né? Então, raramente um Lucario vai te dar um soco por causa disso, porque você vai estar se movimentando muito rápido. Fora que depois que você termina o combo, o Rex ainda dá o cooldown padrão dele pra você fugir. Então, fica extremamente forte. Não é como se o Dream Eater e o Shadow Ball fossem ruins. O Shadow Ball é muito útil, porque você consegue finalizar os oponentes. Ele é o menor cooldown do Gengar, ele é só 4.5 segundos e o range dele é gigantesco. E ele também é muito grande, mas ele precisa de mais skill pra você acertar, né? Então, dá pra você extrair muita coisa boa do Shadow Ball e dá pra você extrair muita coisa do Dream Eater, porque bota os pokémons pra dormir e aumenta o seu HP. Mas, o combo de Sludge Bomb e o combo de Rex é muito mais forte. Fora que, se você tiver um Venossauro no seu time, e ele também estiver utilizando o Sludge Bomb com o Solar Beam, que é o Sludge Bomb da Slow, né? E o Solar Beam pra ele acertar. O Sludge Bomb dele também serve pro seu Rex. Ou seja, você pode usar o seu Rex, atacar 5 Rex seguido. O seu Venossauro pode usar outro Sludge Bomb e você atacar mais 5 seguido. O que torna o Gengar com o Venossauro um combo muito forte. Eu acho que esse combo do Sludge Bomb e do Venossauro poder ajudar o Gengar vai ser mudado, tá? Porque é algo muito roubado, tá ligado? Mas o Gengar sozinho é bem tranquilo. É assim, você vai morrer de forma frustrante pra um Gengar se o seu time tiver feito muita cagada. Porque o Gengar vai ter ficado forte. Mas se você jogar direitinho, o Gengar não é uma ameaça muito grande. Se você tiver um Mr. Mime no time, que coloca aquelas paredes, o Gengar não consegue atravessar as paredes com o Rex. Então ele se torna um pouco difícil de jogar. Você tem que ficar meio que fugindo do Mime, que todo Pokémon tem um counter aqui, né? Mas essa seria a build com o Gengar, tá? Eu quero saber se vocês gostariam de mais conteúdo assim. Eu vou passar a partida agora de eu jogando com ele. E alguns Pokémons que eu gostaria de testar com vocês podem vir no futuro. De eu trazendo algumas builds e como eu enxergo o melhor potencial pra esse Pokémon, tá? O Gengar, ele é o Pokémon que eu mais joguei nesse jogo. E agora eu tô jogando com bastante frequência com o Abisol. Pra poder meio que oficializar ele. Pra eu poder conseguir trazer um vídeo pra vossas teorias, tá? Então deixa nos comentários aí que vocês acham dessa build. E também desse estilo de vídeo, tá bom? Agora fica aí com a partida. Um beijo no coração de vocês e cola lá pra assistir a live. Beijo! Não, mas é que foi que eu falei. A única coisa que poderia não acontecer é a gente não jogar mais com eles, tá ligado? Ainda mais porque inacreditavelmente o seu Slug Bomb também funciona pra mim, entendeu? É, então se a gente ficar junto vai ser forte. Aqui o meio, pegar deles aqui. Depois a gente volta e faz o nosso. É, tenta garantir um pouco da parte deles, isso mesmo. Ele vai pegar pra cível. Tá, nice. É que nem eu falei, eu sou o Aline no caso nível 4. Então você vai ter que farmar até pegar o 4 e começar a trocar mesmo. Deixa que eu bato pelo outro lado. O Black Shield é extra pra mim. Quando eu... O jogador de Free Fire tá puta. É, quando a gente vem em combate, olha lá. Tem um Black Shield. Aí embaixo... Será hora da Lene. Fica no safe embaixo. Mano, peçam ajuda, tá? O da Lene que vocês estão aí. Não precisamos nesse momento. E tem um Gible também. Não, Netão. Como eu sou os dos atacantes, fica um pouco mais safe aí embaixo. Eita, chegou o Greninja! Não deu. Aqui, aqui. Vamos, que somou. Aí eu... Ah, o Greninja correu. Ah, eu matei! Batei o Greninja. Não vou conseguir colocar, não vou conseguir colocar. Não, tudo bem. Zero hora tá aí, né? Ah, oito, você pegou ontem, não é sábado no caso, né? Eu não sei o que é, você desce. O que? A barrinha verde no XP. É, quando você tá atrás do game. Quando tá o quê? Se quiser pegar o... Atrás do game, você vai ganhar o bom no XP. Ah, tá, legal. Se quiser pegar o... O bagulho, rapaz. Até serve como um bom indicativo, tá ligado? É Sludge Bomb esse salário primeiro, né? Sludge Bomb. Aham, sim. Aí você vai ganhar o XP, que você vai ganhar do Minion ou da Kill. Então, mais aquele XP verde. Vamos pra baixo aqui, ó. Pegar aqui, ó. Entendeu? Ó, o Zero Hora ainda tá aí, viu? Mas ele tá level 4, Rafa. Sim, sim. É porque a gente roubou o Fire dele, você lembra? É, roubou o Fire. Você fez triple kill logo no começo do jogo. Então, você tá com... Eu vou recuar, vou mimir aqui na... Não, não, não é... Dá o Slokoff aí. Nossa, que delícia, mano. Já já vem Hex aqui, mano. Isso é louco. Que delícia, mano. Mano, tem três aqui. Não, Greninja subiu. Não, Greninja subiu, Rafa. Greninja subiu. Ah, tá, então não vai aguentando aí. Só pra ajudar a plantar, só pra... Tá, aguenta aí, aguenta aí, segurei. Ele voltou, ele voltou. 10, 10, 10, 10. Porra, é que... Mano, deixa eu matar o Falante. Dá pra gente segurar, tá? Segura mais 10 segundos, velho. 10 segundos. 10 segundos, mano. Deixa eu pegar o Hex. Ele tá subindo, Heitor. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Na base dos caras, cê... Tenta que não, tá claro. Pessoal, Greninja subindo aí, hein. Greninja subiu no top aí. Eu vou subir lá, eu vou subir lá. Eu não vou de boa, de boa. Deixa eu recuar, deixa eu recuar. Ah, tá, então beleza. Então recua aí. Eu vou pegar o Gible aqui embaixo com eles. Aqui ela ainda tá de boa, tá? A gente não tomar nenhum gank assim, tipo, muito forte. Não deixa esse Gible pegar na batida. O Gible já era, o Gible já era. Zero hora tá aqui. A gente mata aqui, Zuno. Olha esses dois Slodipome, que delícia, velho. A parede do Rafa, minha mãe me atrapalhou do que ajudou. Tempo que tiver perto aqui mesmo, sempre que eu fico ali pra cá. Minha churra por causa. Vai dar, vai dar pra botar, vai dar pra botar. Vai dar pra botar que ele vai morrer, ele vai morrer. Boa, vamos, caralho. Gente, tem Pokébola lá atrás, hein. Ai, que vontade de jogar com o Matheus. E aí é Solar Bean a outra, né, cês falar. Isso. A gente já ajuda pra defluxar, que a gente já tá no máximo. Tá, eu vou subir. O HP já ajudou aqui a deputada. Ele tá doplando o ponto, puxou pra caramba já. Ué? Isso é bem ruim, gente. Ai, meu Deus, velho, que jogo bugado, caralho. Eu tenho que jogar o Slum. O Solar Bean tem que ficar cilhando? É muito leve, mano. A gente só espera o último segundo. Deu até o barulho que ele tinha dado o TP e a animação não foi, velho. Que merda. O som é adiantado, tá ligado. Eu vou pegar, vou pegar. Se tu falava, tava vindo aqui, tu não cagaço agora. Pior que eu falei que eu tava, né, cês outro. Volta, 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 volta. Tem três aqui, tem três aqui. Ah, ele deu o Ser Fence, velho. Aí, eu vou morrer, Rafa, vou morrer. Eu tô virando aí, eu tô virando aí. Mas eu não tenho Poké-Bola nenhum, eu não tenho Poké-Bola nenhum. A gente quebrou já, pelo menos. A gente quebrou já, pelo menos. A gente quebrou, passou um ponto. Aí, eu... É, depois o tempo. Eu voltei com a Contegia, velho. Eu voltei com a Contegia. Relaxa, relaxa, eu vou flanquear. Eu não tinha Poké-Bola nenhuma, Rafa. Eu não tinha Poké-Bola nenhuma, Rafa. Nem tinha como te ajudar. Não tinha mais skills. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Tira, 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 Matheus. Tira, Matheus. Só um daninho pra cê aí. Pronto. Pronto. Vou roubar, vou roubar. Roubei. É que nem eu falei. Ah, oi, então. Aí, cê fica farmando aí atrás do cara, né. Nossa, zero aura. Usa o Slut Bomb Lenny, usa o Slut Bomb Lenny. Que isso? Onde é que ele foi, Matheus? Caralho, cê viu, mano? O Beast deu três piruetas da M2 Santos, velho. Então, se for o Spark, é... Ele conseguiu o Kizun usar o Spark pra sair. Vou abandonar cês três aí embaixo. Caralho, mano. Então, eu puxo analógico que eu vou com tudo, tá ligado? É, só vou recuar, só vou recuar. Se eu fosse a ult de dois aqui. Volta, volta. Se eu fosse a ult do Slowpoke e do Cinderace. Beleza. Cinderace eu não tenho certeza, na real. Slowpoke. Não tá que nem o Cinderace. Dá pra me matar os três ali, se a gente for. Ah, Triple Kill. Se a gente for. Eu batei já. Equilibrado. Nossa, eu acertei o Solar Beam em todos eles, velho. Meu Deus. Vai indo lá, Caio. Não dá suporte aqui, então? Eu dou, meu amor. Eu dou tudo pra você. Nossa, o... Olha lá, gente. Já morreu já. Só que ele não sabe ele. Não, ele é tacante. Não, ele é tacante. É? Não. Meu Deus, no Aquário. Vou morrer isso. Alô, lag. Vai não, vai não. Eu não sabia que ele fica invisível. Não, vai morrer sim. Eu não sabia que ele... Ah, Aquário! Aquário! Você bota a confiança e tira a confiança de um jeito. Eu errei, mano. Faz o quê? Vou pegar a frutinha aqui. Dois rivals de Pokémon. Bora. Vambora, se tiver. Ó, se tiver, ganhamos. Vai lá, Aquário. 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 Eu vou franquear os caras. Vou franquear. Aproveitar a minha mobilidade pra isso. Mano, esse Venossauro com roupinha Havaiana é outro nível, velho. É muito top, né? O cachorro. Ô, Rafa, vem fazer alguma coisa aqui, ó. É roupa de banho, na real, não é Havaiana. Eles tão vindo. Eles tão vindo. Vão matar. Não, não. Volta, volta, volta. Por quê? Ah, eles tão vindo, eles tão vindo. Desculpa. Não vindo, não vindo, não vindo. Ah, eu fui parado. Que merda. Segurou, segura. Bate, 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 bate. É o Solar Beam no nada. O outro vazou. O outro vazou. Ai, que chato do caralho, Aquário. Pô, eu tô... Eu tô um baita de um suporte com esse Venossauro aqui. Não tinha muito pra fazer, não. Ele tá botando em você. Eu não dou nada. Então, mas quando... Mas... Ele tinha um filetinho de vida, velho. Ah, velho. Ele tá correndo, ele tá correndo, ele tá correndo, ele tá correndo. Ah, dá pra você matar ele sim, velho. Matava ele e depositar, velho. Ah, ele dei flash aí também. Peguei? Nossa, sim, mano. A Budi tá no aniversário. Parabéns, Budi. Ele lutou. É, eu vi, eu vi. Ele lutou. Nossa, as duas... As duas Berries não fosse o Cente pra... Pra minha vida. Não, HP tá... Dá pra ter matado, hein, Rafa. Você não mata, você não mata. Ele lutou, é que ele lutou. Por isso não dá pra matar. Vai, aonde? Vai, coisa, volta. Vamos pegar a vida, volta, volta, volta. Ah, foi mal. Vai, foi mal. Ainda não. Valeu, Rafa. Congelou eles na hora, velho. Mano, dá pra matar esse... Dá pra matar esse cara, hein. Mas vamos pegar a vida. Esse foi só o botão aqui, que seria bom. Colocar os pontos que a gente tem. Sim, sim, sim. Mostra ele aqui o botão. Peguei, peguei, peguei. Trouxe. Você pegou aqui? Não pegou. Tinha pegado, tinha pegado. Hum, tô vindo pra baixo. Ah, se ele matou ainda, Rafa. Mas dá, mas dá, mas dá pra matar, dá pra matar. Eu tô untado, eu tô untado. Segura eles que vão matar. Ele deu aquela ult dele. Eu servi como bait. Ó, o Zap, tu vai nascer. Marca o ponto aí e recorre. Marca o ponto aí e recorre. Meu caralho. Já volta aqui pra defender ali embaixo e... O ponto aí, tô. E guarda a luz. Ah, que tentado de colocar aquela pontuação ali, velho. Mas é bem melhor ficar no Zap. Bota a base, Rafa. Bota a base, Rafa. Mais fácil. Tem o trampolim pra usar ali, no caso. Tô vindo embaixo. Ah, eu não sabia como é que saiu, velho. Mas você não tava falando que era pra pôr o... Não, é que o Zap não apareceu. Não quiseram que apareceu o Zeruro. É só impedir os cara de botar. Vou tentar apertar aqui. Ah, mas aí o bicho pegou aí, velho. Ignorou aí. Eu e foi pra você. Cê viu? Só vai. Basta ali. O jogo? O que, mano, é Zap que é o jogo? Joguei ninja, joguei ninja, joguei ninja aqui. Cara, essa assistência não funciona, né? Impressionante. Ah, nossa, ele ficou... Que isso, ele deu... Mano, cê viu? Ele deu um ball roll ali, cê viu, velho? É, por quê? Não foi isso, velho. Sei lá, tá ligado? Ele deu um ball roll muito like a bota, velho. Foi protegendo embaixo aqui, tá? Foi protegendo embaixo. Tinha muito aqui? Vamos botar aqui, vamos botar aqui então. Tem gente aqui, ó. Ó, mata... Eu e você, vamos comer o Kunis, tô muito fraco. Nós dois, meu 14... É que eu sozinho eu não consegui, entendeu? Ah, segura. Tem que dar B. Aqui, gente, os hábitos, gente. Não, vai ter que dar B, vai ter que dar B. Já vamos, já, já vamos, já. Ele jogou, né? Ele jogou, né? Caralho, eu tô com 50 de novo, mano. Segura aí. Peguei. Um minuto eles na mão. Só segura, só segura, só segura. Hum... Nossa, ele me ignorou total. Não, então, pode colocar 50 passas. Vem cá, vem cá, Rafa. Vem cá, vem cá. É, pois é, né, mano. Viajei. Só acho que eu vou poder usar o último abasado, né? Tá todo mundo lá com em turno. Nem precisa, tipo, afim dentro, tá ligado? Eu só vou recuar e voltar. Tá todo mundo lá com em turno. Boa! Caralho, mano. Eu fui muito ligeiro. Os cinco em mim, mano. Cê é louco, velho. O cara, cê é louco. Muito, muito de braudo, né, mano? O Ganger é muito massa, né? Peguei. 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 Depositei e saí correndo para o meu cu. Não é assim? Fala. É. Ainda roubei a kill de alguém. Tô morto. Tô morto. Eu roubei mesmo. Inclusive, eu esperei o último momento para roubar a treina. Será que contabilizou a minha mente? No detalhe, galera! No detalhe! Meu Deus. 480 ali no meio. Com lag, né? Com ghost e sem ghost, tá ligado? É. No detalhe. Ah, o Rafa pegou MVP, velho! Eu mato 15, mano! Também? Olha esse suporte. Olha a assistência, mano. Olha esse suporte, né, mano? Mano, eu só roubei, velho. Eu fiz duas assistências, velho. Só roubou. Eu roubei as... Mano, olha só o Aquário, velho! Aquário, 14 assistências! Na moral, venossauro de suporte, meu Deus do céu. De suporte. Não, mas no começo eu servi de suporte pro Rafa. Depois que eu comecei a matar. Você é louco, mano. Mandamos bem. Essa aqui foi braba. Tchau, tchau.